Fala você que assiste ao Mais MMA, bem-vindo a mais um vídeo, hoje pra falar de UFC Fight Night 200 que aconteceu no sábado, dia 5 de fevereiro. Antes convido você a dar aquele jab no like, a se inscrever no canal, assim você diz para o YouTube que esse conteúdo tem qualidade e ele indica para mais pessoas e assim, claro, o canal também cresce, tá bom? Vamos lá então, vamos falar de UFC Fight Night 200 que foi realizado em Las Vegas, tivemos a participação de dois brasileiros, porém se enfrentando o baiano Jailton Malhadinho fez a sua estreia oficial na organização, lembrando que ele foi contratado depois de uma bela finalização em setembro no Contender Series e neste sábado ele enfrentou o compatriota Danilo Marques, o Malhadinho conseguiu aliar o jogo em pé com o jogo de chão e tem sido o carro-chefe dele o grappling, né? Conseguiu colocar o Danilo para baixo logo no começo da luta, manteve a pressão ali, foi para a montada e desferiu golpes ali até a interrupção do árbitro, nocaute técnico e grande vitória. Bastante empolgado, depois dessa bela performance, dessa vitória dominante, o Malhadinho desafiou nada menos do que a lenda Maurício Shogun, um ex-campeão do Pride, ex-campeão do UFC, que deve estar prestes a pendurar as luvas, né? Mais uma luta no UFC. Para quem não sabe, de fonte segura, de fonte segura, o Shogun estava escalado para lutar no UFC Rio no dia 7 de maio, mas como a organização resolveu levar o evento para os Estados Unidos, não se sabe se o Shogun continua no card. E Malhadinho, dá uma segurada, segura a onda, tá chegando agora, pega uns garotos mais jovens aí, pega alguém da tua geração, deixa o Shogun pegar um old school e se aposentar de vez, já deu muita alegria para a gente. Tivemos ainda a participação do guianês Karsten Haars, que mora no Brasil há mais de 10 anos, representa a RFT, ele acabou sofrendo a primeira derrota de três lutas no UFC, perdeu para o atleta do Cazaquistão, Shavkat Hakmonov, um nome difícil de pronunciar. O atleta do Cazaquistão deu um chute rodado, um chute alto, pegou aqui na guarda, um pouquinho da nuca, da lateral do rosto aqui, do Karsten, ele acabou desabando e o Hakmonov desceu ali no Ground and Power, vencendo a terceira consecutiva e começando a incomodar dentro da divisão dos meio-médios, a sua terceira vitória consecutiva. Na luta principal tivemos a vitória de Sam Strickland sobre Jack Hermerson por decisão unânime, uma luta um tanto truncada, travada, chato para quem assiste. Mas se resumiu em Jebs do Strickland no frontal do Hermerson, machucou bastante, lembrando que o Strickland consegue trabalhar bem a envergadura, é um cara esguio, então tem um bom alcance. Grande vitória, essa é a principal arma dele, o Jeb. Grande vitória, a sexta consecutiva dentro dos pesos médios. E lembrando, no próximo sábado temos o UFC 271, Israel Adesanya defendendo o cinturão dos pesos médios contra Robert Itaker, ele está dando a revanche para o Itaker, né, diga-se de passagem, foi uma grande luta a primeira peleja deles. E no coevento principal, Jared Kenner enfrenta Derek Brunson, o vencedor deve receber uma chance pelo cinturão contra o vencedor dos dois. No discurso do Strickland, ele se desculpou pela performance, disse que foi aquém do seu potencial e que sentiu muito a pressão, não de enfrentar o Hermerson, que é um cara duro, mas sim a pressão de estar próximo de um title shot. Sobre uma possível chance pelo título, Strickland disse o seguinte, a não ser que o Kenner vença o Brunson no próximo sábado e receba a chance pelo título. Caso contrário, em vitória do Brunson, o Adesanya tem que pegar sangue novo. Ele quis dizer, tem que lutar comigo, porque ele já venceu o Brunson. Vamos aguardar aí o que acontece, então, na categoria peso médio. É isso por hoje, o meu muito obrigado a você que assistiu até aqui, não esquece de deixar o like, assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e indica para mais gente. Até o próximo vídeo.